O Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, é um dos grandes patrocinadores da 27ª abertura oficial da colheita do arroz aqui em Cachoeirinha. Comigo o presidente do IRGA, Guinter Franz. Presidente, que avaliação dá para se fazer desse evento, que é um dos mais esperados do setor no ano? Com certeza. Para nós, para o IRGA, é com muita satisfação que a gente recebe esse evento aqui. Depois de muitos anos, retorna à nossa casa e é um dos maiores eventos arrozeiros da América Latina. E para o nosso produtor, principalmente, é muito importante porque a gente tem as vitrinas técnicas, onde a gente mostra o que nós temos de material genético, promissor, vindo, o que a gente tem de futuro e, essencialmente, o que nós estamos fazendo hoje. Aí, todos os maneiros que são muito importantes para que o nosso produtor olhe o que nós estamos fazendo e que leve isso para o campo. Junto com isso, a gente faz os nossos roteiros técnicos também, que ele acompanha. Mas é muito importante que ele venha aqui, que ele olhe tudo o que nós estamos fazendo. Validando defensivos agrícolas, validando fertilização, validando rotação de cultura, enfim, tudo isso são temas importantes para ele, para que ele melhore a rendabilidade. Então, hoje, o IRGA está muito preocupado com que o nosso produtor tenha mais renda. E o nosso foco é esse, os manejos, o material genético, o nosso foco está muito em cima de redução de custo e aumento de produção. Quer dizer, ele colher mais com menor custo. O Rio Grande do Sul é o grande estado produtor de arroz do país. Que avaliação a gente pode fazer do mercado para esse ano? Tem essa expectativa de que a gente acabe importando bastante produto? A importação sempre tem. Todos os anos o Brasil não importa. 1 milhão, 200 mil, 300 mil, 400 mil toneladas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem conseguindo exportar também. Então, de 1 milhão e 200 mil toneladas, um pouquinho mais ou menos. Esse ano, esse ano que passou, nós exportamos menos, em função da quebra de safra que nós tínhamos no ano passado. Esse ano, nós retornamos a uma safra normal. E o estado do Rio Grande do Sul produz 71% do arroz que é consumido no Brasil. Então, daí vem a importância do IRGA nesse contexto arrozeiro. E como nós vamos retomar uma safra normal, a expectativa nossa é a manutenção de preço. Mas sempre existe uma pressão de baixa quando nós iniciamos a colheita. Principalmente agora, durante o mês de março, nós vamos sofrer, o produtor vai sofrer com certeza uma pressão de baixa. A expectativa é que não, mas isso sempre tem, porque é mercado, oferta e demanda, mas a expectativa é que a gente consiga manter um preço satisfatório. O que a entidade orienta em relação ao produtor nessa questão de preços? É esperar para ver se melhora? É tentar fazer uma boa negociação? Com certeza, porque o produtor capitalizado, ele ganha quando compra. Ele ganha uma margem boa quando compra, porque ele está em cash, ele está com dinheiro, ele consegue gerenciar melhor isso. E esse produtor, ao mesmo tempo que ele compra melhor, ele vende melhor também. Então, ele pode vender em épocas diferentes, pode fazer vendas mensais e alguns picos de preço, aí ele aumenta a venda dele. Então, essa seria, para mim, a melhor atitude, mas a grande maioria, a massa, a grande maioria dos nossos produtores necessitam vender na safra. Esse é o grande problema. Ele necessitando vender na safra, ele faz uma pressão de baixa, que é contra ele mesmo. É questão de financiamentos, né? Que está chegando o prazo. É, financiamentos bancários, já tem as épocas de venda e com isso sempre tem uma pressão de baixa. E também muitos produtores fizeram financiamento com as nossas indústrias. Então, as indústrias fornecem insumos e ele é obrigado agora a entregar a matéria-prima a arroz, que é o produto dele. Ele, entregando agora, vai ter uma dificuldade de guardar arroz. Aí vai faltar arroz para ele vender aí num pico de preço. Então, esse é um problema recorrente que a gente tem já há muitos anos. Enquanto o nosso produtor não tiver uma saúde financeira, ele sempre vai estar nesse ciclo vicioso, que é muito ruim para ele. Obrigada, presidente. E parabéns pela bela estação experimental do IRGA, aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado. E que todos os produtores venham aqui e desfrutem com esse nosso evento.